Olá, eu sou a professora Sandra Gabelha da Universidade Estadual do Ceará, participo do Fórum de EJA do nosso Estado e estamos aqui nesta campanha para reafirmar que a educação de jovens e adultos é um direito constitucional, portanto direito se cumpre, direito se garante e nesse sentido todos nós estamos reforçando que a educação de jovens e adultos deve chegar a todos e todas que dela queiram participar. Todos em defesa da EJA.